Você quer saber como encontrar informações e valores de todas as moedas brasileiras e ainda mais, ter um controle de toda a sua coleção? Muito bom né? Então acesse www.catalogonumes.com.br Fala pessoal, beleza? Estou trazendo para vocês mais algumas moedas diferenciadas, moedas especiais, moedas que a gente não vê todo dia e que é o sonho de todo colecionador. Algumas moedas dessas eu andei sondando aí, não é nada barato viu pessoal? Tem moedas aí que ultrapassam 3 mil dólares, ou seja, muito mais do que 15 mil reais nos dias atuais. Então assim, é só sonho. A gente vai ver agora moedas que tem Poseidon, moedas que tem uma mulher segurando uma espada, moeda de prata escurecida, porém a espada dourada parece que é encrustado com ouro. Enfim galera, dá uma olhada, veja se vocês gostam, aproveita e deixe o like no decorrer do vídeo. Solta o vídeo! Tchau! 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 Então aí pessoal, que maravilha! Eu fIco bobo com isso, gente! São muito maravilhosas essas peças, meu Deus do céu, adeus dos colecionadores! Jogue essa peça na minha mão! Ele não vai jogar, porque não é desse jeito que funciona! Galera, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês já tiverem visto alguma dessas moedas, vai aqui embaixo, deixa o seu comentário. Se você gostou do vídeo, comenta também se você quer que a gente continue fazendo, tá certo? O pessoal tá pedindo muito esse tipo de vídeo. Então comenta aí, tá bom? Deixa o like, não esqueça do like maroto e outra coisa, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e você vai ser notificado todos os dias quando tiver vídeo novo. Beleza, galerinha? Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri